Música Eu sou a Joyce, eu sou a Anny e nós somos as Meninas da Kombi Atualmente estamos na Argentina, a gente viaja com a nossa Kombi Formosa E gente, quem acompanhou aí a nossa novela brasileira, a gente esteve 40 dias em uma mecânica em Bahia Blanca E depois desses 40 dias que não foram assim tão fáceis, a gente saiu da oficina e sentiu uma liberdade do tamanho do mundo E está rumo ao Ushuaia Exatamente, e a partir de agora a gente quer vocês, juntamente com a gente nessa aventura, fazendo essa contagem regressiva até lá É isso aí, agora até me arrepiei aqui, porque é uma emoção do tamanho do mundo para nós Então vocês tem que nos acompanhar nessa Até agora faltam 2.128 quilômetros até Ushuaia Então a gente vai fazer essa contagem, que é vocês, juntamente com a gente, mandando energias positivas, né Anny? Sim, agora vai Agora vai, então galera, acompanha a gente nessa aventura É isso aí E até lá Até lá Tchau 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 Galera, a gente saiu de general no começo aí, rodou em torno de uns 150 quilômetros aqui na Ruta 3 No sentido ao Porto Marley Mas não tem nada, absolutamente nada, nem posto no gel, né Jais? Nada, e é só a retona assim, sem fim E agora o vento deu uma melhorada Mas é complicado, porque você não está com o vento o tempo todo E foi bem legal, porque na ida agora eu vi umas gama, não deu tempo tempo de filmar, porque delas correram longe Mas já dá pra ver muita coisa diferente, umas montanhas, vou mostrar um pouquinho pra vocês Só a gente entrou em sentido a Porto Madryn aqui agora E só que a parte ruim aqui, Porto Madryn é pra direita e Porto Pirâmides é para a esquerda E a Anny quer ir pra onde, Anny? Pra Porto Pirâmides E a mais longe é uns 80 quilômetros, né? É, 80 e agora até Porto Madryn é 20 Então agora eu não sei, vamos ver o que a gente vai fazer A gente vai decidir, conta pra vocês Gente, olha que diferente, é um decidão e aí a cidade está lá embaixo, gigante Acabamos de completar o tanque da Kombi e aparentemente ela está fazendo quase 7 Com o vento está fazendo razoável Mas foram 41 litros aqui A Anny sempre teve dúvida quantos litros eram lá Porque na internet eu vi que do ano da nossa Kombi era 45 litros Aí o senhor Alberto falou que provável seria de 40 Mas aí a gente viu é de 45 Porque foi 41 litros, então não tem como sair menos E pelo jeito, por incrível que pareça, por aqui o pessoal não é tão apaixonado pela Kombi assim Porque sempre quando a gente chega numa cidade, principalmente passa pelo centro e tal O pessoal já começa a dar tchau, buzinar e tudo mais E aqui o pessoal buzinou pra gente sair da frente, né Joyce? Sim Estavam se incomodando no trânsito E não vimos até então ninguém Dar tchau, mandar um coraçãozinho pra nós Mas está tudo certo E bem engraçado, gente, assim que eu gravei esse vídeo Uma mulher deu sinal de luz pra nós E eu disse pra Joyce Ó, alguém deu tchau pra nós Bem no final, a Joyce estava contra a mão aqui Acabaram de ver o pôr do sol, né? Que incrível A gente rodou 4km pra chegar aqui, ó Camping AK A gente quer ver se consegue um banho Porque eu acho que entrar a Kombi também não entra Aqui, ó, diz É... 2,5m Não sei onde está aparecendo, ó lá Lá em cima 2,5m E tem as bicicletas Enfim, a gente só queria um banho mesmo Gente, então hoje vamos ficar aqui pelo camping E é muito legal a estrutura Logo a gente vai conhecer e mostrar pra vocês Estava olhando ali no mapinha É um camping bem grande E agora a gente vai entrar lá então pra conhecer Bora lá Graças, Chica Hermosa Adelante Tá arrumando as coisas pro banho agora Esperamos que seja quente, né, Anny? Ai, sim, gente Eu tô morrendo de frio É, agora aqui fora tá marcando 14 graus Quase 13 Tá bem frio Aqui é a parte do banheiro Aqui estão os chuveiros A gente já vai ver se é quente Porque tá muito frio Sério, gente Esperamos que seja quente E aí, Anny Sinal? Não, ainda não E aí, Joyce Como que está seu banho? Gente Incrível Tá muito quente Eu falei pra Anny Olha, não foi nada Só que isso faz falta na Kombi Meu Deus No fim do dia Um banho é tudo, né, gente Ainda mais dias de frio Vocês estão escutando o barulho do secador A Anny tá secando o cabelo E uma coisa muito boa da Argentina É que a energia aqui é 220 Igual da nossa cidade E a gente teve muitos problemas Em muitas partes do Brasil Que é 110 Então como o nosso secador Tem uma potência maior 220 Quando a gente tinha que usar no 110 Ele não tinha força Era terrível Agora sim Cabelo seco Pranchadinho A Anny já foi Mas já amou o cabelo também Gente Eu tava olhando Minha franja Tá gigante Vou ter que pedir pra Anny cortar Galera Ontem a gente não conseguiu comemorar É E claro que essa nova saída Aí pra estrada Precisa ser comemorada Brindada E cá estamos nós É a gente veio num lugar bem legal Partindo do campo E veio caminhando Pra comemorar a nossa saída da estrada É a gente vai mostrar pra vocês Porque o lugar é muito legal também Um brinde então A nossa volta oficial pra estrada E um brinde também a vocês Que sempre torceram aí por nós Mandaram boas energias positivas Estamos de volta É isso aí Não Gente Muito bom Muito bom E eu preciso mostrar pra vocês Os pratos que vieram Gente Olha só Que chique Mas sério Esse sorrentino aqui Tá fabuloso Então estamos finalizando Esse vídeo por aqui E agradecer a vocês Que nos acompanham sempre Agora sim Vamos ao chá E a gente já comemoramos Tá tudo certo Só seguir em viagem É isso aí Acompanha a gente no próximo vídeo E na próxima aventura É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí